Todo ano o período da quaresma é literalmente sagrado, não só para os religiosos, mas também para os vendedores de pescado que dominam as refeições neste período já tradicional na refeição dos brasileiros. Segundo os próprios comerciantes, a época é melhor para os seus negócios, que chegam a dobrar o lucro comparado aos meses anteriores do ano. Para isso, muitos se preparam para entender o aumento da demanda, estocando maior quantidade do pescado. Aumento muito, vende bastante, graças a Deus, a gente vende. É época de quaresma, é uma venda boa. Nesse período é bom de se vender peixe. Segundo o vendedor José Bernardo da Cruz, muitos ainda respeitam os costumes religiosos dessa época, principalmente a sexta-feira, que é o dia em que geralmente as pessoas evitam a carne vermelha. Conselho sempre a tradição, e a gente tem uma boa venda nessa época. Já para esse outro vendedor, nos últimos dez anos houve uma queda considerável no que diz respeito aos costumes religiosos do período. Ultimamente tem caído muito a respeito dos costumes religiosos. Uma década passada, ou seja, dez anos atrás, seria bem mais respeitada a quaresma, né? As pessoas procuravam, pelo menos dia de terça, dia de quarta, dia de sexta-feira, toda semana no período da quaresma, a procura dos frutos do mar era bem maior que hoje. Como prova dessa nova realidade, temos o marceneiro Sebastião de Souza, que diz seguir a tradição apenas na sexta-feira santa. Todo mundo leva tradição ainda. Eu mesmo é dificilmente. Mas sempre quando dá sexta-feira, não que come carne só, mas é peixe mesmo. É, mas para o consumidor, seguir a tradição católica pode significar economia, já que o pescado está mais barato que a carne vermelha. Enquanto o quilo do peixe mais caro do mercado de Fátima é a pescada amarela, que sai por 15 reais o quilo, o quilo da carne pode chegar a 18 reais. Entre todos os peixes, o mais procurado ainda é o tradicional bacalhau, que sobem de preço consideravelmente nesse período. É um dos peixes mais consumidos durante a semana santa, é o famoso bacalhau, né? Que as pessoas gostam de consumir, até pelo rendimento. Realmente o rendimento dele é muito grande. Você faz uma torta de bacalhau com 100 gramas e consegue alimentar várias pessoas. Além da tradição, o consumo de peixe é muito nutritivo e deveria estar sempre em nossa refeição. O peixe é uma das carnes mais saudáveis que existe, né? Ela é uma carne que é riquíssima em proteínas de alto valor biológico, né? Que contém todos os aminoácidos essenciais necessários para o funcionamento e desenvolvimento do organismo, principalmente para idosos, crianças, porque ele é riquíssimo em vários minerais e várias vitaminas. Mas para melhor aproveitar o potencial nutritivo, o consumidor tem que estar atento ao produto na hora da compra. Com relação ao peixe fresco, ficar atento, né? Como é que está a composição desse peixe? Observar principalmente as guelras do peixe, né? Aquelas orelhinhas que estão vermelhas, né? Observar a densidade da carne, a textura, tocar para ver se a carne está firme e olhar também os olhos, né? O olho é uma grande característica se o peixe está estragado ou não. Se você observar que os olhos não estão brilhantes, não estão estufados, não compre. Significa que o peixe está estragado. Escolha já a sua receita, compre o melhor peixe e tenha um hábito alimentar mais saboroso e saudável.